Fala cambada! E aí beleza? Então lembra que a gente terminou o gameplay passado aqui Então, agora a gente vai pegar o distintivo né, pra poder comprar Aliás, pra poder ter o acesso ao arquivo do policial lá que os cara recolheram Você vem aqui e clica em Lone Star E clica em Yes né, pra comprar Pronto, agora você vai em Item E bota em Usar Pronto, ele bota no bolso O distintivo e a gente vai lá agora Não sei se da última vez eu falei, mas Esse Shadow Ram, ele foi produzido pela Dataist em 1993 É, se passa no futuro Cyberpunk, onde há implantes É... envolvendo computadores e tal Quem quiser procurar mais um pouco sobre o que é Cyberpunk, usa o Google aí Tá vendo que agora os caras não... não se assustaram Sabe por quê? Olha aí, o óculos muda tudo Se você falar com o cara aqui né Falar sobre o Grindr, que foi o cara que já era E pronto Ele vai abrir lá o... os dois... arquivos Você... vai examinar Vai pegar isso aqui, é um cartão decreto E aqui... E aqui... O cartão... o ingresso né, pra entrar lá no... no bar, no clube Então aí... esse jogo o cara... é um Shadow Ram né Ou um Shadow Ram né É o que a galera usava pra descrever meio que um escenário né Que fazia as coisas pro dinheiro mesmo É... hackeava... matava mesmo e tal E a galera chamava de Shadow Ram né Aqui o sistema de experiência é bem diferente né É... é feito com Karmas né Cada quatro personagens que você mata Você ganha um Karma Mas tem personagens que você mata Que você ganha dois Karma, três... um personagem só Então esse jogo foi criado em 1993 né Então assim... na época... um RPG Quando você... quando você andava Atirava... RPG com ação mesmo Era... bem diferente Aí isso aqui eu vim no cemitério pra mostrar pra vocês É... isso aqui... é um dos itens que... É pra entregar o cachorro Você vem aqui e mata esse zumbizinho E leva pra lá Eu já tinha falado né... dentro das tumbas ali Se você entrar... é... Se você entrar você pode pegar dinheiro nas tumbas lá Mas eu não preciso que eu passei um bom tempo acumulando lá E tenha um bom dinheiro E aqui de estatística pra vocês verem né Se quiserem copiar depois É... eu não recomendo ir com menos de cinco de... No... de pontos no corpo ali no body Porque fica complicado de passar mais na frente É... Força 5 eu botei... Firearms 4 e computer 1 Por que computer 1? Porque você ainda não pode usar né... o computador Porque tá danificado... Lembra lá que no primeiro gameplay eu falei... Pronto... Então bota no Firearms que melhora a precisão do tiro E aumenta o dano também É... No body pra subir o life E no strength pra poder... Aguentar tiro também E poder usar armas mais pesadas Beleza Beleza... O cara aqui tá meio sem saber de nada Tá todo mundo caçando ele E ele não sabe por que tá sendo caçado Na verdade a história gira meio um pouco... Em cima disso também né... Beleza... aqui você clica aqui É um telefone né... É um Skype aqui Você usa aqui o... Credit Stick E aí vai ligar pra essa Cess Que não sabe nem quem é véi Essa Cess é uma namorada dele E fala pra ele... Ah... você demorou demais Eu arrumei outro namorado Sei que você tava morto e tal Aí você... Aperta em Glutman aqui Ela deu o telefone Tchau... E agora você liga pra esse Glutman Mesma coisa lá... Cret Stick Glutman Você liga pro escritório dele né... Ela diz que o chefe dela tá fora e tal... Aí você fala... Aí Glutman É o chefe né... Assim o Glutman tá fora no momento A gente tá lá no cage... Que na verdade é aqui onde a gente tá Até você falar que não tem cage também... Beleza... Pronto... Aí que você... Entrega o Ticket ao cara... Aqui... Aí ele vai deixar você entrar... Beleza... Ótimo... Agora me diz qual o jogo de 1993 que tu via isso... Que tu podia entrar numa boato... Falar com a galera... E andar por aqui e tal... Falar com todo mundo... Tem um bar ali... Uma banda tocando... Isso aqui em 1993... Isso aqui em 1993... Revolucionou mesmo... O mundo RPG... Esse é o Glutman... Beleza... Você fala com ele... Não precisa falar mais nada não... Ele diz... Ah você tá louco... Andando por aí e tal... Mas aí ele diz... Ah vou lhe proteger... Vou levar pra um lugar seguro e tal... Mas acaba encanando a gente... Acaba levando a gente pra uma armadilha lá... E prender a gente num cemitério de carro... Os caras vão conversando... Ah não é uma outra cinco estrelas... Mas você vai gostar... E acaba jogando a gente aqui... No cemitério de carro... Onde é vigiado por um cara chamado... The King... Que ele é o rei aqui... Aqui é o sistema de karma... Acho que eu falei pra vocês... Se eu acrescentar aqui no Firearm... O próximo é processado de cinco pontos... Pra poder subir... Isso aí deixa o jogo um pouco difícil... Aí você ficar preso aqui assim... Sem poder sair... Pra sair o cara... Cobre a você... E aí... É onde entra... Essa parte do jogo... Que eu acho até um pouco chato... Você tem que passar por um torneio aqui... Pra poder ganhar grana... Pra poder pagar o cara... Ou desafiar ele... Você pode desafiar o... O The King também... Ele não é tão forte não... Dá pra... Matar... Eu recomendo... E aqui embaixo... Você também pode acumular... Karma... Pra ficar forte e tal... E... Passar mais fácil dos torneios... Como é que você pode falar com os caras que estão sentando aqui... E esse gurizinho aqui ó... Um ioiô... Ele vem de... É... 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 Item... Que enche o seu... O Life né... Só que você tem que ter a palavra... Heal... Como eu não peguei com o médico lá na... Ó... Ele cobra 4 mil aqui... O The King... Pra você sair... Aí eu não posso comprar... Mas assim que abrir ali... Ou que eu matar o cara... Ou que eu pagar... Eu vou poder sair... Pra poder pegar essa palavrinha... E comprar... O negócio tem que encher sangue ali... Com... Perralhão... Pronto pessoal... Então assim... O gameplay... Bem... O gameplay... Bem curtinho de hoje... É só pra vocês... É... Entenderem mais assim... Sobre o jogo né... A dinâmica do jogo... E aguardo vocês no próximo... Beleza? Valeu! Ah... Então... Eu já tava esquecendo né... É... É... Agora... O canal... O canal do... Daqui do Youtube... Tá ficando até importante né... Galera... Tá pedindo até... Salve velho... Então aí... Vai o salve pra galera que pediu né... Tem um salve aí pro Jonathan... Pra galera lá da... Do grupo lá do... 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 Jogos de PC né... Galera que tá me ajudando lá também... A divulgar... O canal... A divulgar... O canal do Facebook... Vai também... O salve aí pra galera da... Camara Game Crew também... Que é a galera da cidade que eu faço parte aqui... Que curte os jogos... Vai... Vai o save... O... O... O salve também pra... O Douglas né... Que trabalha comigo lá no... No... Na empresa lá... Que também curto pra caramba os vídeos... E... O meu irmão... Minha esposa também... Vai o salve pra todo mundo... Se eu esqueci de alguém... Desculpa aí... Valeu!